Marcelo devia certa quantidade a Pedro e prometeu que pagaria a dívida no dia 10 de maio. No dia combinado, Marcelo levou apenas R$120. Esse valor correspondia somente a 40% de sua dívida. E ele prometeu que está no último dia do mês, o valor restante. Quanto Marcelo deverá dar a Pedro em 31 de maio? Ele quer saber quanto Marcelo deverá dar em 31 de maio. Ou seja, ele quer o restante. Ai meu Deus, Renato, eu não consigo interpretar. Galera, eu te ensinei. Tu vai sublinhando e identifica. Por quê? Esse problema é um problema de porcentagem. Esse problema é um problema de porcentagem. Por que eu sei que é um problema de porcentagem? Porque apareceu porcentagem. Problema de porcentagem sempre aparece ou no texto ou na resposta. Então não dê mole. Tá legal? Sempre aparece. Ah, Renato, aparece sempre. Só toda vez. Tá bom? Então não dê mole. Agora é resolver. Por quê? O método 50 te mostra. Te dá 50%. E o método MPP complementa. Tudo isso é o método MPP. O método 50 é o início. E o MPP é o complemento para você chegar na resposta. Agora vamos lá. Ele sabe que 120... Responde a 40%. Ué, por quê, Renato? Olha aqui, ó. Levou apenas 120 reais. Ó, levou apenas 120 reais. Correspondia somente 40%. Aí ele quer o restante. Galera, eu vou te dar um bizu. Né? O restante... Aí você pensa assim. O restante é X, que é 60%. Gente, pode fazer assim? Pode. Ou seja, eu, Renato, que prefiro... Não gosto. Eu prefiro fazer assim, ó. Acha o total, porque o total sempre é 100%. Acha o total 100%, porque a conta sempre é mais simples. E depois diminui de 120, tá? Multiplica cruzado. Se tiver um zero em cima, um zero embaixo, pode cortar. 4x é 4x. 120x12 dá 1.200. 4 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. 1.200 divididos por 4, isso dá 300. Mas calma aí, que essa não é a resposta. Por que essa não é a resposta? Perdão. Por que essa não é a resposta, Renato? Porque ele quer o restante. Então, como vai ficar o restante, galera? O restante vai ser o quê, o restante? Vai ser 300 menos o quanto ele já deu, que é 120. Então, o restante é 180. Show? Esse é o restante. 180, qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Marco V da vitória. Letra D de dado é a minha resposta. Zero trauma, né? Ele. Ele.